Opa! Boa tarde! A gente começa essa edição mostrando como está a situação nos terminais de Goiânia com o aumento da passagem de ônibus. A partir de hoje a passagem passa a custar 4 reais e quem precisa do transporte coletivo não está nada satisfeito com o aumento sem melhoria na estrutura. Nos terminais a situação dos passageiros continua a mesma de todos os dias. Muita gente esperando para embarcar nos ônibus. Já nos guichês de atendimento a novidade está bem visível. O preço da passagem aumentou. O reajuste não agradou em nada o usuário do transporte público. Se a gente tivesse ônibus, chegar no horário certo, até que não tinha nada o aumento. Mas o duro é que não tem. A gente vai feito sardinha enlatada nos ônibus, atrasado. Tem dias que a gente fica até 50 minutos no ponto de ônibus. Se o aumento eu acho que não tem para onde fugir, né? Mas a questão é melhorar, né? Eu queria que eles melhorassem os ônibus. Se tivesse mais ônibus para a gente ir, pelo menos sentado, não ir empurrado. A partir de hoje, o passageiro vai desembolsar mais 30 centavos pela passagem. Isso porque o valor subiu de 3 reais e 70 centavos para 4 reais. O aumento foi aprovado na última segunda-feira, após reunião realizada pela Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. O cálculo do reajuste foi feito com base no preço dos custos do transporte, principalmente o combustível. Para este servidor público que utiliza o transporte todos os dias, o aumento vai pesar no bolso do usuário. Como o salário me aumentou 17 reais, eu acho que não deveria ter tido esse aumento nesse momento. Poderia muito bem ter sido congelado, sim. O aumento da tarifa não vai representar nenhuma melhoria no transporte. É o que ficou definido na reunião da Câmara. Enquanto isso, o usuário reclama da estrutura dos terminais e dos ônibus. Tudo ruim, ônibus ruim. Sabe o que eles fazem? Eles põem dois ônibus de uma vez e deixam 40 minutos a pessoa esperando. Seis horas da manhã, sabe quantos minutos passam? Meia hora. Não presta. Falta mais ônibus, melhoria e comunidade para as pessoas. Tem que botar mais máquina dentro do terminal, colocar mais condições de ônibus melhores para a gente, entendeu? Porque se você chegar naquela catraca ali de comprimento, se você não tiver o comprimento, você não passa.